A Prefeitura de Balsas decretou nesta quarta-feira novas medidas sanitárias em relação à pandemia da Covid-19 no município. O novo decreto flexibiliza o uso de máscara e torna mais rígidos o acesso de pessoas em eventos e festas. Publicamos um decreto hoje, que o mês passa a ter vigência a partir de amanhã, dia 5. É um decreto que traz medidas mais flexíveis com relação à pandemia do Covid-19. Estamos há 20 meses de pandemia e no decorrer desses 20 meses nós tivemos vários decretos, mais de 35 decretos, todos com medida restritiva. Então nós temos a alegria de anunciar esse decreto, que traz medidas mais flexíveis justamente por termos um momento mais favorável e positivo com relação ao cuidado e ao tratamento da Covid-19 no nosso município. Essas medidas desse decreto são baseadas em recomendações de profissionais da saúde. Nós temos estados e capitais como São Paulo e Rio de Janeiro que já extinguiram a máscara de forma geral. Balsas não. Balsas tem uma cautela maior. Então hoje a obrigatoriedade de uso de máscara seria em ambientes fechados e em ambientes abertos, como estamos agora aqui na prefeitura, fica facultado ao cidadão. Ele pode usar ou não, mas não tem mais a obrigatoriedade de usar em ambientes abertos. Assim como decretos anteriores, há uma punição para quem não seguir o decreto. Em todos os decretos nós trouxemos e é um normativo você trazer penalidades por eventuais descumprimentos. Esse também não foge à regra. Então aquele cidadão ou aquele comerciante que insistir em descumprir as normas do decreto, eles serão autuados, serão multados, lógico, respeitando o devido processo legal e as multas variam de 100 a 1.000 reais.